Em 1895, finalmente sim, os irmãos Auguste e Louis Lumière criaram o Cinematógrafo, que foi considerado um aperfeiçoamento do cinetoscópio. O lance do Cinematógrafo é que ele filmava e projetava num aparelho só. E aí começaram a fazer vários filminhos, gravações bem curtas. E a partir daí, realmente ficou oficial que foi criado o cinema. No finalzinho do século XIX e primeiros anos do século XX, o cinema foi usado de maneira bem parecida na França e nos Estados Unidos. Tinham esses locais chamados vaudevilles, que era um tipo de entretenimento que tinha várias apresentações lá dentro. Tinha peça, dança, circo. Nos Estados Unidos, o equivalente desses locais eram os penny arcades. Só que esses lugares eram bem sujos, tinha muita gente bebendo, tinha prostituição em volta. E esses lugares eram muito frequentados por imigrantes, proletariados, sabe? A galera que trabalhava muito, as pessoas que não eram, assim, bem quistas pela alta sociedade.